Missão 007! Atenção a todos os tripulantes! Fomos chamados pra missão mais impossível do GTA V! Então para tudo o que você tá fazendo, porque a gente vai ter que encontrar os 4 carros roubados do Homem-Aranha! E se a gente não encontrar, eu vou me esconder, porque hoje eu não sei o que vai fazer, não! Dá like, ativa o sininho, comenta, se inscreve no canal, que eu tô de olho em quem se inscreve, eu consigo ver! E bora resgatar esses carros antes que o Homem-Aranha não me pague mais de 1 milhão de dólares! Ai, eu sou... Não, 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 não! De novo, não! Eu sempre caio da cama quando eu acordo! Você também é assim? Você também caiu da cama? Cara, eu já caí da cama algumas vezes, inclusive um dia eu caio da cama junto com o meu irmão, que era um nenenzinho! Quem tá tocando minha campainha essas horas da manhã? Calma! Mas que dia, eu não posso tocar! Ou, às 9 horas da manhã, ia ser ilegal você ficar fazendo isso na minha campainha, entendeu? Ilegal! Quem é você? Ai, Homem-Aranha? O que você tá fazendo aqui? Ai, me desculpa, dona, é força do hábito! Eu preciso da sua ajuda! Da minha ajuda! Você vem até na minha casa, às 9 horas da manhã, toca a campainha, toca irritantemente até cansar, e ainda quando eu vou te dar oi, você tira uma... É, então, foi mal por isso, mas eu preciso muito da sua ajuda, é sério! E o que que seria? Ganhar dinheiro? Porque assim, se não ganhar dinheiro, eu nem quero! Os meus carros foram roubados! Eu te dou 250 mil por cada um que você encontrar! 250 mil por cada um que você encontrar? Fechou! Tamo junto! Qual a certeza que... Pera aí, quantos são e onde que eles estão? Se eu soubesse onde que eles estão, eu não ia pedir a tua ajuda, né? É, você tem um ponto... Eu sei quem pode me ajudar nisso, mas 250 por cada um, hein? Lester! Olá, mano, o que você precisa? Então, Lester, eu tô precisando que você localize os 4 carros do Homem-Aranha que aparentemente foram roubados! Hum... Isso é moleza? Eu já localizei aqui, mano, eu tô te enviando o seu GPS, quero 100 mil por cada um! 100 mil? Você tá maluco, Lester? Ui, eu até bati o carro do Frank! Eu te dou 20 mil! Eu tô de zoeira com você? Eu te faço por 15, como eu faço com o Frank! 15 mil por cada um! Tchau, Lester, obrigada! 15 mil por cada um e ele marcou no meu GPS? Ah, ele marcou no meu GPS mesmo! Tá, beleza, vamos lá! Esse aqui tá mais perto! Eu vou pegar esses carros do Homem-Aranha! 250 mil cada um, isso dá um milhão! Um milhão de graça! O primeiro carro... Nossa, tá parecendo Jurassic Park, né, meu GTA? Jurassic Park invadiu o meu GTA, mas tá tudo dentro! É, cadê? O primeiro carro aparentemente tá aqui... Ui, na garagem? O que o primeiro carro tá fazendo aqui na garagem? Não, ele não tá aqui na garagem! Ô, moço, licença aí, moço! Tá me atrapalhando, tá atrapalhando o meu trabalho! Ele não tá... Ele tá... Ahn, ele tá em cima do prédio! Ele tá em cima do prédio! Licença! Vou deixar o carro do Frank nele, já vem! Já tô com a minha Nerf aqui, porque aparentemente tá marcando que o carro tá aqui, cara! E se o carro tá aqui, possivelmente tem alguém! Porque alguém roubou o carro do Homem-Aranha, porque o carro não filmiu sozinho, não! Eu vou ter uma surpresa, quer ver? O carro ainda não tá aqui! Ele tá marcando que ele tá aqui! Exatamente aqui que ele tá marcando que ele tá! Não é possível, cara! Olha onde que o carro dele tá! Tava em cima do prédio, gente, procurando embaixo, tava em cima do prédio! Eu acho que tem pessoas ali, pelo que eu estou avistando, tem pessoas ali! Toma, 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 toma! Vocês não podem ficar roubando o carro dos outros, entendeu? Vamos, 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 boa! Boa, tomara que só tinha um guarda, né? Uou! Pouso feito com sustento... Sai, 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 sai! Era da tropa do Venom! Quer dizer, eles são da tropa do Venom! Sai de mim, seus bundos de boi! Vou ficar roubando o carro do Homem-Aranha! Beleza! 250 mil pegou com sucesso! Isso só não explodiu o carro! Não explode, não explode, não explode, não explode, não explode! Mas não explodiu! Cara, esse carro é muito legal, ele vai muito rápido! Só que ele é meio descontrolado! Nós estamos a literalmente 1,80km... Opa, acabei de fazer um salto! A 1,90km do local que o carro do... O segundo carro do Homem-Aranha tá capturado! Vem cá, carro do Homem-Aranha, eu vou chegar lá! 1,58m, quer dizer, 1,58km! Estamos chegando! Olha ali onde que esse janho tá! Vem aqui, carro, eu vou pegar tu! Ah, não, ele tá na fábrica! Essa fábrica aqui é de uma gangue! Tá, beleza, tudo bem! Eu vou conseguir pegar o carro mesmo estando numa fábrica... Não, não tá numa fábrica! Por que ela tá ali? Tá tendo uma briga! Vocês roubaram o meu carro, seus ladrões! Esse carro é meu! O Homem-Aranha tá distraindo eles! Não, não, não! Sai da minha frente! Sai da minha frente! O Homem-Aranha tá distraindo eles! Eu vou ajudar ele! Eu vou ajudar ele! Nossa, acabaram com o Homem-Aranha? Eu preciso ajudar o Homem-Aranha! Não! O que eu faço? O que eu faço? Eu tiro o carro e ajudo o Homem-Aranha! Eu vou ajudar o Homem-Aranha! Seus bunda de boi! Seus bunda de boi! Seus bunda de boi! Vocês não podem fazer isso com o Homem-Aranha? Onde é que você já se viu? Onde é que você já se viu, seus bunda de boi? O Homem-Aranha vem comigo! Essa senhora então não sabe onde se meteu! Seus bundão! Toma! Toma, toma, toma! Vamos, Homem-Aranha! Vamos, vamos, vamos! Você precisa ir pro hospital! Ah, que linda! Ai, que carro bonito! Mas eu preciso levar o Homem-Aranha pro hospital! Ai, ai, mas carro muito legal! Olha isso! Olha isso! Solta, 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 solta! Todo mundo vai levar ferro! Se não sair da minha frente, vão levar ferro! Ali é a gangue deles! Eu vou voltar aqui, eu vou acabar com todos vocês! Eu só preciso levar o Homem-Aranha pro hospital! Eu deixei o Homem-Aranha aqui no Hospital do Norte porque parece que o caso dele é grave! Enquanto isso, eu vou pegar o próximo carro dele! Esse é o terceiro carro, carro de quatro! Mas a gente vai resgatar todos os carros deles, você vai ver! Se eu falar alguma coisa, eu vou saber e vou ver com antecedência! A culpa não foi minha do Homem-Aranha ter se machucado! A culpa foi dele mesmo por não ter deixado eu fazer o meu trabalho direito! Tá vendo que ele tá rolando? Agora a gente desce aqui, esconde atrás da minha própria moto, entendeu? Nós viramos um sniper! Ah, tem muita gente! Eles me viram! Eles me viram! Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Eles me viram! Sinto muito! Sinto muito! Eles me viram! Eles me viram! Eles me viram! E vocês não vão roubar o carro do Homem-Aranha! Vem cá, dá a cara! Pronto! Acho que só tinha isso, né? Não! O que é isso aqui? Isso aqui é um formigueiro! Gente, já tá lá em cima! Toma! Não, não, não! Eu errei! Eu errei! Toma! Pronto! Eu acho que a gente vai ter que avançar! Literalmente, a gente vai ter que avançar, senão a gente vai morrer! Minha vida já tá por um triste! Vai, 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 vai! Não, não, não! Não é por aqui que eu entro! Não é por aqui que eu entro! Só anta! Prepara, porque isso aqui vai ser a moda antiga! Saca só! A moda antiga você faz assim, ó! Toma! E entra um nióbio desse jeito! Passa, 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 passa! Fora de me tirar! Não! Eles se escondiram na minha moto! Caraca! Isso daqui vai ser muito difícil! Aquilo era humanamente impossível, mano! Aquilo era literalmente humanamente impossível! Esse daqui é o carro do Tony Stark! Ele é todo blindado! Se eu não conseguir com esse carro aqui... Eu não sei como eu conseguir! Podem atirar! Aranha? Eu vou pegar o carro do Homem-Aranha! O carro do Homem-Aranha é todo meu! Nem que a pau! Nem o carro do Homem-Aranha e nem essa fantasia aí podre que você tá usando! Esse carro aqui é do Homem-Aranha de verdade! E é ele que eu vou pegar agora! Putz, tem dois! Quem tá me ligando? Alô? Mano, tome cuidado! Tome muito cuidado! É, eu sei! Esse carro aqui tá bem complicado de pegar! Mas, hein, tem dois carros iguais! Mano, tem um que é falsificado, mano! Tem um que é falsificado! Olha, eu não sei se eu peguei o verdadeiro ou não, cara! Tomara que eu tenha pego o verdadeiro! Porque não vai dar pra eu botar lá, mano! Ai, meu Deus! É meu carro! É meu carro! Cara, teu carro acabou de explodir! Não, não é possível, mana! Sai daí, sai daí, sai daí! Esquece esse carro! Não, não, não! Eu vou dar um jeito! Eu dei um comando nele! Vai lá, vai lá, vai lá! Acho que ele tá pegando fogo! Ele ainda tá pegando fogo! Ele vai explodir! Você pode explodir mais um pouco mais pra longe! Pronto! Acho que a gente tá bem longe agora! Boa, cara! Tá, deixa eu ligar pro Homem-Aranha! Alô? Homem-Aranha! Eu vou deixar aqui no negocinho da... É uma adereira, sei lá, pedraria! O que é isso aqui? Eu tenho um amigo aí! Pode deixar aí! Eu vou ligar pra ele! Tá, beleza! Eu vou deixar bem aqui no estacionamento! Bixu! Eu acho que a gente tem um leve probleminha! Aparentemente, o último carro do Homem-Aranha foi coletado e tá estacionado ali dentro! Ele tá estacionado literalmente aqui dentro! Dentro do Forte Zancudo! Só tem um jeito da gente entrar no Forte Zancudo sem acionar a segurança logo de cara! Que é por aqui! Só que a gente vai ter literalmente menos de 30 segundos pra encontrar o carro e cair fora! Ai, ai! Enrascado que eu me meto é a coisa mais linda da vida! Sério! Uou! É assim que se fala! Beleza! Ai, ai, ai! Cronômetro na tela, galera! Eu tenho 30 segundos pra encontrar o carro! O carro tá literalmente aqui na frente! Olha ali a bolinha! Oi, galera! Tudo bem? Opa, 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 opa! Eu só vou dar uma olhadinha aqui no carro, entendeu? Eles ainda não sabem que eu sou uma impostora! Vem, 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 vem! Meus 30 segundos acabaram, eles vão saber que eu sou uma impostora! Vamos, carro, vamos, carro! Se eu bater o carro, ele volta pra garagem! É uma coisa muito esquisita! Vou correr, faz de conta que eu sou uma pessoa normal! A notícia ainda não chegou nesses caras! Eu só estou saindo com um carro com uma aranha em cima da minha cabeça! Licença, estou passando, estou passando por mim! Agora não é mais jurisdição deles! Eles não podem mais me pegar! Só quem pode me pegar é o xerife do norte! E eu não vou passar na frente da polícia do xerife do norte! Cara, eu não acredito que eu consegui os quatro carros do Homem-Aranha! Quem tá me ligando? Homem-Aranha? Alô? Mano, você conseguiu? Por favor, deixa meu carro no Golf! Tá bom, eu vou deixar! Eu tô deixando todos eles lá! Muito obrigada, muito obrigada! Tá aqui, ó! Um milhão de dólares, como prometido! Opa, eu gostei! Homem-Aranha é um cara de palavra! Esse foi o vídeo de hoje, galera! Espero que vocês tenham gostado! Fala sério, a gente nem parou pra ver o carro, mas olha que carro bonito! Beijo, gays! Até o próximo vídeo e... Tão, tão! Vem, musiquinha! Ai, que lindo que eu fiz aqui! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Inscreve e deixa teu comentário! Tchau, tchau!